Vocês viram que esse dia um robô ganhou cidadania de gente mesmo, igual gente na Arábia Saudita? Gente, eu fiquei de cara com isso. Agora os robôs estão dominando o mundo. E foi por isso que eu vim aqui hoje falar sobre robôs, digamos assim. Enquanto a gente não tem o tal do robô que ganha até cidadania, a gente tem algumas coisas que facilitam muito a nossa rotina de limpeza da casa. Eu sou Priscila Saboia, personal organizer, e hoje eu tô aqui pra te mostrar algumas coisas que eu uso na minha casa, que todo mundo pediu depois que eu mostrei nos stories do Instagram, né? Pra que eu mostrasse coisas que facilitam muito o meu dia a dia, tá? São três aparelhos fundamentais que, pra mim, salvam a minha rotina e me fazem ganhar muito tempo com a organização e limpeza da casa. A primeira delas, máquina de lavar louça, tá? Eu achava a maior besteira até pouco tempo atrás, até ter uma e começar a usar de fato, né? Número dois, uma máquina de lavar roupa, lava e seca. Outra coisa que eu também achava a maior besteira até começar a usar e ver todos os benefícios. E número três, Vivenso, tá? Ele é um aspirador, Smart Cleaner, que a gente chama, né? Que ele faz, tipo, dez funções em um só, não é um mero aspirador. E ele também me ajuda muito na limpeza da casa, faz com que com o aparelho só eu consiga limpar diversas superfícies diferentes. Vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é a máquina de lavar louça, tá? A minha é essa daqui, piquititinha. Ó, ela é pequenininha, tá? Ela é de oito serviços, né? E o que que eu faço, tá? Eu já vou guardando aqui em casa, eu mais ou menos uso ela a cada um dia, um dia e meio, tá? Mais ou menos. Então, eu já vou colocando a louça toda aqui, tá? Eu já vou colocando até ela ficar bem lotadona pra eu poder lavar de fato a louça, né? É importante, gente, quando vocês têm uma máquina de lavar louça, e isso eu aprendi só depois de usar algumas vezes ela e achar que ela não servia pra nada, tá? É importante que a gente organize a louça dentro da máquina de lavar, tá? Então assim, comeu e tal, pegou a louça, vai colocar aqui dentro, coloca lá do fundo aqui pra frente, né? Usa todos os espaços e cantinhos, tá? Normalmente, com a própria máquina, vem um manual onde ela explica as várias formas de você colocar a louça dentro dela, né? Inclusive, assim, os talheres aqui, quando tiver algo mais alto, tem um negocinho que sobe aqui, que você ganha espaço na lateral da máquina. É bem legal, tá? E é importante só você verificar se nada aqui em cima, no segundo andar dela, se não tá pegando na hélice que joga água pra fazer a lavagem, né? Outra coisa importante, tá? Você não deve colocar a louça imunda dentro da máquina de lavar louça. Então quer dizer que eu preciso lavar a louça antes de botar na lava louça? Não, não é isso, tá? Sabe aquela louça que você ia colocar na pilha e que antes você passou no lixo, provavelmente, e jogou aquele restinho de comida fora, né? Tirou uma borra de café de dentro de uma cafeteira. É esse tipo de coisa. É só isso que você não deve colocar junto, tá? Da louça, dentro da lava louça. Porque senão aquela borra de café ou aquele restante de comida muito grosso vai acabar no meio da lavagem parando em outra louça, né? Vai parar dentro de uma xícara, tá? Então assim, ela não tem problema nenhum de ter um restinho de comida porque quando ela lava, cai num ralinho, que depois esse ralinho você tira e lava, tá? Mas não é pra você colocar com vários restos de comida, com borra de café, nada disso, tá? Tira o grosso, né? Joga fora e depois bota aqui pra lavar, tá bom? Se você demorar mais do que um dia, digamos assim, né? Se você for usar somente no dia seguinte pra lavar essa louça que tá aqui dentro o que você pode fazer? A minha tem, a maioria das máquinas eu acho que tem também ela tem um negócio que se chama Aqua Spray, tá? Você aperta esse botãozinho, ele dá um jato de água nas louças somente pra não ficar aquela comida grudada, tá? Porque se você deixar ali muito tempo também, ela não vai conseguir lavar por mais que ela lave com água quente, com sabão, né? Tem coisas que vão ficar tão grudadas que ela não vai conseguir tirar Então, colocou ali, ah, agora eu só vou comer amanhã de manhã A gente tá aqui na hora do almoço, pô, sei lá, não vou comer hoje em casa só vou comer amanhã de manhã e vai ser quando eu vou ligar a máquina pra lavar isso tudo Dá um Aqua Spray, primeiro que ela tira aquele restinho de comida que tá ali dentro não deixa a louça ficar com nada grudado, né? E facilita depois a tua lavagem, tá? Eu gosto muito da lavagem da máquina porque você usa esses sabõezinhos assim que você compra, um pote imenso Esse daqui eu acho que eu paguei, tipo, uns 40 reais Ele vem 1kg de sabão Gente, já tem uns 3 meses que eu tô usando Eu uso direto a máquina Não tá nem na metade o pote, tá? Dura muito o sabão Ele não é um sabão barato, você vai comprar um potão, né? Mas ele dura muito porque você bota um tantinho assim, tá? E ele tem também um líquido que é pra secar a louça e abrilhantador Como eles chamam, né? Que você também compra, coloca, sei lá, metade dele Mas dura muito O meu já tem 3 meses que eu coloquei ali E ele não apitou ainda que tá acabando Você vai ver pela corzinha da máquina e tal Então, são essas duas coisas que você precisa pra fazer a lavagem, né? O abrilhantador você bota uma vez só E daqui a um tempão, sei lá, 60 lavagens, eu acho que ele diz É que ele vai apitar que precisa de mais E um pozinho, você coloca toda vez que for lavar Fecha o registro Cara, bateu a tampa aqui Apertei o botão, tá? Ela vai levar aí de 40 minutos a 1 hora, né? E eu vou, minha filha, fazer coisas da minha vida, tá? Mantenho as minhas unhas lindas, cheirosas e gostosas E vou fazer minhas coisas pela casa Então não preciso ficar dependendo de grudar a barriga aqui no pia E lavar essa louça Então agora eu vou mostrar o próximo aleto doméstico Que também facilita muito a minha vida Vamos lá E esse daqui é meu mais novo xodó aqui em casa, né? Eu já tinha uma máquina de lavar há muitos anos Assim, não era muito antiga não Mas ela devia ter, sei lá, uns 6 anos Era até bem maneira, tinha várias funções Mas ela não lavava e secava, tá? E uma diferença que eu vi dessa lava e seca agora que eu uso É que ela tem uma função que eu acho bem bacana Que é o pré-lavar, tá? O que é esse pré-lavar? Essa minha máquina aqui é a da Samsung, tá? De 10 quilos Ela tem uma função chamada Eco Bubble, né? E tem uma função que eu gosto também que é a de pré-lavar Eu acho que é a mesma coisa, tá? O Eco Bubble e o pré-lavar, um negócio assim Eu sei que eu sempre aperto ali o pré-lavar Quando eu quero fazer o quê? Eu quero botar, por exemplo, blusas brancas pra lavar Quero tirar uma manchinha das blusas antes de lavar Então o que eu faço? Eu boto a roupa, tá? Boto aqui dentro da máquina Aí aqui em cima, no dispenser dela Ela tem um espaço pra sabão Um espaço pra amaciante E um espaço pra se eu quiser colocar, por exemplo, o vênis, né? Pra tirar a mancha Aí eu vou, coloco nesse espacinho o vênis Fecho aqui Coloco tudo aqui dentro Fecho Aperto o ciclo que eu quero E coloco, além do ciclo, esse pré-lavar Esse pré-lavar vai pegar só o que eu botei na pré-lavagem Que é, por exemplo, o vênis Vai fazer essa remoção de mancha Antes de começar a lavar a roupa Então eu achei isso bem bacana A minha outra máquina não tinha Né? Ela tem essa função Acho bem maneira também Que ela tem umas funções Que eu ainda não usei não Mas que parecem ser bem legais, tá? De desodorização e esterilização Como ela tem uma função de secagem Ela fica meio que só jogando tipo um vaporzinho Quando você quer lavar uma roupa a seco Então de repente você tem um vestido de festa Alguma coisa assim que você ia mandar pra lavanderia Você bota aqui pra lavar Ainda não testei, tá? Quando eu testar eu julgo que eu mostro pra vocês Porque deve ser bem maneiro, né? O que eu faço aqui bastante É um básico que, cara Já adianta muito a minha vida Primeiro, ela tem essa função ainda pra lavagem Que eu já falei, né? Que eu uso não só com o vênis pra tirar mancha Mas também quando tem assim Roupa de academia Sabe que fica com aquele suor mais pesado e tudo mais? Nem sempre só uma lavagem da roupa Tira aquele cheiro de suor, né? Que às vezes é mais forte O que eu gosto de usar? Eu gosto de usar o lisoforme Esse lisoforme aqui Eu vou e boto uma tampinha Ali é onde tem o buraquinho da pré-lavagem Dentro da máquina Ele faz uma pré-lavagem da roupa com o lisoforme Depois ele vai lavar com sabão E botar o amaciante Isso ajuda a tirar aquele cheiro mais forte Tanto de toalha Quanto de roupa de academia É bem bacana essa dica E aí, gente Ela tem a função que eu mais amo e adoro Que tem me salvado nessa casa agora Que é a secagem de roupa Não é toda roupa que a gente pode colocar pra secar Principalmente até o final Se a gente coloca assim Ela pra secar tipo uma hora Que é meio que o tempo aí Que ela leva pra secar uma roupa bacana Bem mesmo Tem roupa que você tem que avaliar Aquele símbolozinho que vem na etiqueta Se ela pode ir na secagem da máquina Ela podendo ir Eu normalmente gosto de botar muito toalha Que toalha é um negócio que demora pra secar Esses dias eu cheguei de viagem E tinha já dois cestos grandes de roupa pra lavar Ainda tinha o que eu trouxe da viagem Então imagina, né? Era roupa pré-dedel E tinha assim O tempo que eu não tava colaborando Tava tudo meio nublado Falei, gente Como é que eu vou lavar essa roupa toda? E eu aqui em casa Até por ter agora A máquina de lavar e secar Tenho menos toalha Tenho menos lençol Isso me ajudou até na organização da casa Eu posso ter menos peças Porque eu nunca vou ficar Dependendo do sol Pra secar uma roupa Eu vou, boto aqui dentro Seco Ela sai sequinha Então assim Toalha é uma coisa que direto Eu boto aqui Preciso adiantar as roupas Não quero levar muito tempo pra secar tudo Boto as toalhas aqui Seco Cara, ela sai quentinha É uma delícia Você vai e dobra Guarda no armário Perfeito, entendeu? Só precisa lavar o restante da roupa E aí dá uma olhada sempre na etiqueta Pra ver se ela pode ir na secagem Podendo Coloca também porque vale a pena Pra quem mora num lugar mais frio Que não tem tanto sol pra secar roupa Ou que não tem muito espaço Às vezes você não tem muito espaço Pra pendurar roupa Eu aqui tenho dois varais Eu também nem acho muito Quando eu vou lavar um montão de roupa Preciso colocar alguma coisa E outra, né gente Eu tenho Nesse período agora Que eu estou gravando esse vídeo Eu tenho viajado bastante E a gente sempre tem aquela coisa assim Aquela calça que a gente gosta mais Aquela blusa que a gente gosta mais Aí você leva pra viagem Voltou No dia seguinte Eu tenho que estar fazendo outra mala E eu quero o que? Usar a mesma blusa E a mesma calça A gente é assim, né gente? Aí a gente vai O que que faz? Bota na máquina Lava no dia seguinte Já secou Perfeito Dobrou Botou dentro da mala Perfeito Precisa nem passar Às vezes ela sai tão quentinha Que eu só passo a mão assim Dobro Ó Vai pra armário ou pra mala Tá? Então isso aqui, cara Salvou muito a minha vida Eu vou Fora que eu adoro as musiquinhas Eu vou botar aqui Eu já botei uma roupa aqui dentro Pra lavar Eu acho que ela usa Bem menos sabão Do que a minha outra usava Tá? Normalmente eu usava uma tampa cheia Dessas de sabão líquido E aqui ele tem uma contagem Do sabão máximo Ó Eu não usei nem meia tampa E lava super bem O amaciante Eu acabo usando ele Um pouco mais diluído Tá? Porque o fabricante da máquina Diz que é bom Não colocar ele tão concentrado Então eu pego Um vidrinho desse aqui Boto um bocado de água E deixo ele mais diluidinho E Por isso a forma que essa roupa aqui Ela vai precisar Eu boto uma tampa Vai ver onde tem Um negócio de pré-lavagem Pronto Fechei aqui Vou escolher Aqui o O que eu gosto muito Eu uso bastante Essa lavagem diária Ele leva uma hora e vinte e dois Pra fazer o ciclo E você pode escolher Se você quer a temperatura Da água mais quente Ou se você quer fria Tá? Eu uso bastante fria Porque aqui na minha casa Só tem uma entrada de água Então ela entra Com a água fria Isso é uma coisa que eu descobri Depois, tá gente? Então Ela tem que esquentar a água Se eu quiser botar água quente Pra depois lavar roupa Isso gasta mais luz Né? No meu caso Que não tem entrada de água Quente direto Tá? Porque ela tem as duas entradas Mas na minha casa só tem uma Então Eu boto Eu sem a temperatura Nesse caso Eu não quero que ela lave Com a água quente Né? E boto aqui normal E boto ela pra funcionar Né gente? E aí ó Vou ver na vela Outro queridinho da minha vida Agora Pra facilitar a limpeza Daqui de casa É o meu Smart Cleaner Né? Vivenzo Tá? Ele é um aspirador Que funciona com água Né? Então ele pra mim Foi fundamental Aqui em casa Porque eu sou muito alérgica Muito, muito, muito Então assim A gente tem que aspirar a casa Tem que tirar o pó E com o aspirador normal Não vale a pena Né? Médicos já tinham me falado Isso várias vezes Que o aspirador normal Ele suga de um lado E quase que sai a poeira do outro Né? A poeira mais fininha Tá? Então eu precisava De um realmente Que sugasse a poeira E guardasse a poeira Aqui dentro Né? Coisa que o aspirador normal Não faz, tá? Por que que esse aqui faz isso? Porque ele funciona com água dentro Tá? Então a poeira vai ficando Toda dentro da água Você vai vendo a sujeira Que vai saindo da sua casa E nossa água vai ficando preta É uma coisa horrorosa Tá? Mas que a gente chega à conclusão De que nossa casa Não é tão limpa assim Quanto a gente imagina Ele meio que fica montadinho Já aqui no canto Tá? Eu já tinha deixado ele montado Aqui pra usar Mas se eu quiser Depois eu encaixo aqui Tá? E ele fica montadinho Aqui no canto da minha casa Né? Eu vou usar ele agora Com esse bico aqui Que é um bico de pelinho Então ele é ótimo Pra limpar Por exemplo Em cima da televisão Da mesa de jantar Os cantinhos Os cantinhos das cadeiras De jantar Né? Dentro do closet Sabe? O closet fica aberto Né? Não tem porta Então acaba sujando Assim os ombros das roupas Com poeira Você passa isso aqui Também Vai tirando toda aquela poeira Do fundo do armário Esse daqui é um dos que eu mais uso Tá? E aí tem alguns outros aqui também Que eu gosto de usar Pra cantinho de janela Tá? Ou então em cima da janela Também Ele fica bem alto Né? E tira aquele cantinho Sabe? No meio da janela Ali que a gente normalmente Enfia a faca com o paninho Não precisa mais Né? Esse daqui É outro que eu uso bastante também Aquele cantinho básico Tipo de um aspirador normal Aqui em casa Eu tenho um chão Que é de madeira Então eu não posso usar Qualquer tipo de bico Pra poder passar No chão de madeira Né? Porque ele arranha Esse daqui É um dos que eu mais gosto de usar Tá? Porque ele não arranha o chão E ele vai tirando toda a poeira Inclusive dos cantinhos E aí pra usar O que eu faço agora? Deixa eu pegar Essa parte daqui Eu desmonto ele aqui do lado Tá? Eu vou soltar Essa parte aqui da frente E vou encher ele de água Então vamos lá comigo Que agora eu vou aspirar Umas coisas nessa casa Bom, cheguei aqui Convivemos aqui na sala Né? Então eu vou limpar Por exemplo Rec, televisão Todas essas coisinhas miúdas Tá? Com esse Com esse Com esse pedacinho daqui Né? Com essa Como é que chama isso, gente? Com esse Com essa ponteirinha Tá? Que é uma escovinha Né? Vamos lá Ele agora vai fazer barulho Vou tirar um pouquinho Porque eu não sei se vocês querem ouvir esse barulho Né? Mas assim Não faz muito barulho não É gostosinho Ou gostoso Uma das coisas que eu mais gosto de vivemos É quando eu vou usar ele em estofados Eu não tenho um sofá de estofado Né? O meu é de couro Mas se ele fosse de estofado Eu já poderia usar essa peça Uma peça diferente Que eu vou usar agora Que é inclusive pra remover mancha Nesse estofado Eu uso muito ela aqui em casa Aonde? Nas cadeiras que são estofadas Tá? Na minha cama No colchão da cama Né? E também na caminha do Google Tá? Que é uma coisa que a gente não precisa ficar lavando o tempo inteiro Né? Então antes de lavar Eu dou uma higienizada na caminha Pra não ter que, sei lá Lava uma vez por mês Mas toda semana eu dou uma higienizada nela Então eu vou mostrar pra vocês aqui Primeiro uma aspiração rápida Que eu faço com um aspirador simples mesmo Depois a higienização, tá? Vocês vão ver como é que fica Agora eu vou trocar a peça dele Eu vou colocar por uma peça que engata ali no fundo dele, tá? Que vocês vão ver eu colocando Que eu coloco um líquido higienizante Né? Um agente de limpeza que vem junto com a máquina, tá? Que é justamente pra tirar mancha E fazer uma limpeza a fundo de estofado Então você vai ver como é que é Bom, vou só trocar aqui agora Porque a função dela agora vai ser de limpeza Tá? Essa função aqui E aí 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 Bom, você viu que eu joguei aqui uma aguinha Que sai daqui que sai daqui de dentro Que sai daqui de dentro, tá? Essa água que sai daqui de dentro É a água separada Que eu acoplei na máquina E coloquei o tal agente de limpeza Né? Esse agente de limpeza Ele ajuda também a tirar mancha Tá? Como essa cadeira tava muito suja O que que eu fiz, né? Eu botei esse gatilho aqui diferente Junto com essa maquininha Junto com essa maquininha Que acopla, né? Na grande máquina do Vivenso Tá? Com essa água e esse agente de limpeza Coloquei essa água aí Então ele tá bem ensopado E aí depois eu venho retirando com o aspirador Essa parte que aspira essa água Tá? Ele vai secar assim Digamos 90% do estofado Tá? Aí lógico, né? Faça num dia de sol Num dia que tem um vento bom e tal Que ele vai terminar de secar O seu estofado Sua cadeia, seu sofá Seja o que for que você vai limpar Né? Faça num dia que dê pra secar legal Tá? E aí isso que eu tô fazendo Tô fazendo ainda de dia Vou botar essa cadeira ali Pra pegar o ar Logo depois que eu aspirar E depois eu vou mostrar ela seca pra vocês Pra vocês verem a diferença Que ela tava antes E a diferença depois De passar o vivenzo Tá? Deixa eu terminar agora de aspirar Ó, ela tá levemente úmida Tá? Agora eu preciso realmente colocar ela Num lugar pra ela pegar um ar Um vento que seja Não precisa nem ser sol Um vento que seja Pra ela poder terminar de secar Tá? A mesma coisa com a caminha do Google Eu vou colocar ali fora Pra ela pegar um arzinho E depois eu vou mostrar sequinha Como é que ficou pra vocês Bom, então hoje eu mostrei pra vocês Os três aparelhos Que eu mais amo Pra poder facilitar A minha rotina aqui em casa E ó Só pra mostrar pra você Eu limpei só duas cadeirinhas E a caminha do Google E dei uma passada de aspirador No sofá Ainda nem limpei tudo Porque eu vou terminar o vídeo Antes pra poder depois E eu queria mostrar pra você Como a água já ficou suja Não sei se dá pra você ver bem Que ela já está cheia de sujeira Poeira e ecatis Cheio de ecatis Tá? Então, mas Essa água daqui Eu posso aproveitar Pra limpar a casa inteira Tá? Porque eu não sei se você entendeu Mas assim A água daqui de dentro Não é a água que sai Pra limpar as coisas Né? A água que sai pra limpar as coisas Vem do tanquinho de fora Tá? Esse tanquinho de dentro É só pra segurar a sujeira Né? Que eu aspiro Pra dentro do aspirador Entendeu? Ficou difícil? Não, né? Entendeu, né? Então É assim, tá? É tecnologia alemã E eu sei que funciona super bem E tem me salvado aqui Nas alergias daqui de casa Né? Mesmo não tendo tantos estofados Tem ajudado muito Eu faço a mesma coisa Com cortina Com edredondo Da minha cama O colchão da minha cama Né? Tudo que envolve Algum tipo de estofado Eu uso esse mesmo Esse mesmo Biquinho Que eu mostrei pra vocês De limpeza Tá? Higienizante Né? Não só o aspirador E todas as outras máquinas Que eu mostrei pra vocês Também tem facilitado Muito a minha vida Como eu mostrei Algumas vezes Lá no Instagram Todo mundo me pediu Priscila Fala um pouquinho Sobre as máquinas Que você tem usado Pra facilitar teu dia Então Tá aí Mostrei tudinho pra vocês E conforme eu for utilizando Outras funções Dessas máquinas Ainda Inexploradas Tá? Eu mostro pra vocês também E você? Deixa seu comentário Aqui embaixo Se você por acaso Tem alguma dessas máquinas E ama seus robozinhos Que ajudam em casa Né? Se você por acaso Quer entender Como organizar melhor A tua casa Agora que eu já Te mostrei Algumas coisas Que limpam mais A nossa casa Lembrando que limpeza É diferente de organização Pra você que quer organizar Melhor a tua casa Não deixa de baixar O ebook 7 segredos Pra você organizar A sua casa Hoje Tá? Eu vou deixar o link Aqui embaixo Desse vídeo Ou em cima Dependendo de onde Você estiver assistindo Vai ter um link Pra você clicar E baixar um ebook Inteiramente grátis Pra você Tá bom? Segue essas dicas de lá Que você vai deixar A sua casa organizada E limpa Um beijo E até o próximo vídeo